Você também pode começar com pouco investimento aí da sua casa, fazendo a colheita desses materiais que estão na natureza, eucalipto desidratado. Gente, sem contar que o cheiro dele é maravilhoso. E tem essas estrelinhas aqui, os aspargos, olha só. Ou seja, você consegue colher eles da natureza, fazer a desidratação deles e você consegue montar lindos arranjos com as composições certas. E hoje, os arranjos desidratados são uma tendência e você não tem custo nenhum. Essas folhas latâneas também, olha, você pode colher, depois você pode cortar ela, desidratar. Ela é super firme, super resistente, gente, pra você montar os arranjos. Dá um toque bem contemporâneo, você usa em todos os estilos decorativos. A famosa folhinha da sica consegue fazer a desidratação e montar arranjos mais altos. Rabo de raposa, tem carne de vaca, olha que lindo, né, que são as peças mais coloridas. Aqui são todas naturais, não estão pintadas, elas simplesmente secaram. Quanto mais você deixar o seu arranjo que tem essa característica natural, mais vai encantar e mais vai atrair o olhar das pessoas. Inclusive, gente, você pode montar, eu uso muito, né, a mistura dos desidratados com os permanentes e os artificiais. Fácil, não tem complicação. Fácil, não tem complicação.